A temperatura na capital paulista atingiu a marca dos 30 graus nesta semana, a mais alta do ano novo até agora, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Nos próximos dias, a temperatura deve subir mais na Grande São Paulo e superar os 30 graus à tarde. Em Limeira, a máxima já passou dos 30 graus em 2021 e atingiu a marca mais alta na quarta-feira, com máximas de 33 graus. O sinal é de alerta e cuidados com a hidratação. De acordo com a técnica em nutrição Marcela Chagas, a hidratação adequada começa com uma alimentação correta. Os alimentos que podem ajudar a manter a hidratação nesse verão, são aqueles alimentos que contêm na sua composição uma grande quantidade de água. Então a gente pode estar pensando, por exemplo, nas frutas, nas verduras e nos legumes. Então, segundo o guia alimentar para a população brasileira, é indicado que esses alimentos, então frutas, verduras e legumes, que constituem os alimentos in natura, eles formem a base da nossa alimentação. A técnica em nutrição também dá algumas dicas de consumo. Como que a gente pode fazer para consumir essas frutas de uma forma bem gostosa no nosso dia a dia? Vou dar três exemplos. Primeiro, você pode misturar com iogurte, colocar na geladeira e aí você consome quando estiver bem geladinho. Vai ajudar a refrescar e também é uma opção de lanche bem prática e saudável. A segunda dica é também, por exemplo, você congela uma fruta, então por exemplo, o morango, a banana, e aí você pode bater com um vitaminado. Elas dão para o vitaminado uma consistência mais grossinha, então fica mais saboroso. Além disso, vai ajudar na saciedade pela questão da fibra também. E a terceira opção é você fazer um sorvete à base de fruta. Então, além das frutas, a gente pode lembrar da salada, que também é um alimento que contém bastante quantidade de água. E é legal que a gente consuma ela bem colorida, para a gente ter vontade de comer, para deixar o nosso prato bem alegre. Então, como que a gente pode fazer isso? Eu acho muito bonito quando você põe um pouquinho de alface, um pouquinho de rúcula, um tomate, uma cenoura, uma beterraba. Olha como o prato fica colorido, cheio de vitaminas e minerais. A ingestão de líquidos também é essencial para manter a hidratação nos dias mais quentes. Mas nada substitui o consumo de pelo menos dois litros de água por dia. Então, a primeira coisa é fazer, ó, o exemplo meu aqui, ó. Deixar uma garrafinha de água perto de vocês, porque aí vocês não esquecem de beber água. Também não tem aquela questão de preguiça de levantar para procurar por água. Então, vai trabalhar, estudar e treinar? Leva a sua garrafinha de água com você. Nada substitui a água. Isso porque a água, ela é muito importante para o nosso corpo. Então, ela está associada a funções primordiais para a gente. Então, por exemplo, ela controla a nossa temperatura corporal, ela transporta as moléculas dentro do nosso corpo e ela também ajuda como solvente dos nossos processos metabólicos. Ou seja, a água, ela está associada à nossa sobrevivência. Mas, junto da água, é claro que a água de coco, os chás e também os sucos naturais, eles podem ajudar na hidratação. E se você exagerou nas festas de fim de ano, atenção! É hora de criar uma nova rotina com hábitos mais saudáveis. A gente pode voltar para a nossa rotina normal. Dentro da nossa realidade, a minha realidade é diferente de todo mundo. Tentar se alimentar é melhor, não fazer dieta da moda, porque pode prejudicar a saúde. E tentar fazer uma atividade física como profissional também, porque senão a gente pode se machucar. Tentar dormir bem e tentar melhorar esses hábitos a longo prazo. Tentar mantê-los. A constância que é a chave junto com a disciplina.